É hora de você pedir na picanha de ouro, essa picanha aí, olha que picanha rapaz, ó Porque sabe que é a comida, né José Viega? José Viega é assim, ele olha a primeira comida, come com os olhos Ó o camarão aberto, ó Na picanha de ouro, o camarão aberto, ó Olha aí, vai vendo aí, vai passando aí, ó Olha a promoção de quarta-feira, R$ 29,90, toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira tem promoção R$ 29,90, né? Picanha de ouro na Avenida Litorânea Só coisa gostosa na cara do meu amigo Fabiano Bessa, né? Ô picanha de ouro, picanha de ouro é aquela carne sangrando, né não? Ou qual é a suíte de hoje do Lebaronca, ué? Suíte do avião? É, meu amigo, suíte de avião você tem que saber aterrissar legal aí, viu? Aterrissa legal pra não dar problema depois que decolar Tem que aterrissar bem pra saber decolar numa boa, né não?